Salve, salve galera mitos! Estamos aqui hoje pessoal com o confronto Chelsea e Juventus. Confronto de hoje aqui na UEFA Champions League é mais uma rodada aqui no canal, galera. Dessa vez, duelo pelo grupo H, pessoal. O time do Chelsea em segundo lugar no grupo com 9 pontos. A Juventus lidera com 12 pontos. O Chelsea não tá ameaçado aí pelo Zenit, que é terceiro lugar. Só tem 3 pontos o Zenit. Mas o Chelsea quer muito essa vitória pra terminar na liderança do grupo aqui na primeira fase da Champions, galera. É a penúltima rodada da fase de grupos, né? Então tem muito chão pra rolar ainda. Mais um confronto muito importante de dois clubes gigantes da Europa. Salve então pra todo mundo acompanhando. Galera, deixa aquele like, se inscrevam no canal. É mais uma rodada de Champions pra acompanhar aqui. Vamos hoje pra nível lenda, 8 minutos, galera. E eu vou fazer meu confronto aqui com o Chelsea, galera. O Chelsea joga em casa, né? Aliás, deixa eu colocar aqui algum estádio parecido com o do Chelsea. O Chelsea joga em casa, né, galera? Então, é um favorito pra vencer esse confronto, né? Eu acho que o Chelsea, qual que é esse estádio aqui, ó? Meio parecido, né? O estádio do Rangers, galera. É um time bem favorito pra esse duelo de hoje. E também, né? É um time que pretende, galera, faturar o B da Champions League. Mas a Juventus também não tá afim de derrota, não, né? Acho que o time da Juve já teve times mais bem montados anteriormente, né, galera? Já teve mais elenco. Mas como equipe, é uma boa equipe ainda. De repente, né? A equipe também se encontra, acha um jeito de jogar, pega confiança e vai. Então, pra Juventus também é um jogo muito importante hoje. Vencer o Chelsea na casa deles é um sinal de que o time também tá em boa fase, né, galera? O time também tá confiante, tá jogando bem. O Juventus vem aí, ó, com o Locatelli. Jogadores contratados aí depois da Eurocopa, né? Vamos lá. Tá aí o Chelsea. Lukaku no Chelsea, hein? Ixi, Mari, eu vou jogar com o Lukaku. Um velho de guerra aqui, meu amigo. Vamos lá. Vamos ver o que o Lukaku faz, né, galera? O Chelsea vem no 3-5-2. É uma equipe sensacional, o time do Chelsea. Falando nisso, eu tô... Tô pra colocar o Chelsea em votação aqui no canal, nas lives também, né? Pra gente fazer uma Champions com eles. Tá aí a Juventus com o Dybala, com o Luzewski. Time leve da Juventus no ataque. Tá ali o Chelsea. Preparado pro confronto. Vamos que vamos. Salve aí pra galera toda. É mais um duelo aqui de Champions no canal. Uma alegria fazer essa série aqui, galera. Jogar contra os times, né? Muito legal, cara. Vamos lá. Já comecei tocando errado aqui. Lá vem o Kanté no meio campo. A Juventus já vem braba pro confronto. Já vem de bala colocando a canhota pra funcionar. Ih, que chotada ali do Rudiger, hein? Olha aí, galera. Ó, não pode bobear não, meu amigo. O Violendo aqui não pode comer mosca não. Vamos lá. O time da Juventus já vem pôndo pressão em cima do Chelsea. Tá ali de bala. Tocou. Locatelli. Vem que vem a zagueirada. Rudiger. Recupera a bola. Vai levando ali o Rudiger. Não tem muito pra quem tocar. Vai ele mesmo. Virou lateral o Rudiger. Se empolgou. Sai tocando, tocou errado. Aquele momento brocha da galera, né? Tava todo mundo levantando ali, empolgado pra ver o que ia rolar. E o Rudiger dá um passe de churrasco ali. Vamos que vamos. Tá ali o Chiellini. Vem pra pressionar ali o Werner. Locatelli. Lança a bola lá de trás. Kulusevski. Chega ali o Aspelicueta pra desarmar. Tentou a jogada. Tira aqui o Chuel. Vai se mandando pro ataque aqui o time do Chelsea. Chuel. Vai levando. Tocou. Olha o Werner. Chiellini na marcação. Um titã da zaga, o Chiellini. Olha, o Chiellini eu vou falar pra vocês, galera. Isso aí é um patrimônio da história mundial do futebol. Sabe tudo do zagueirado, né? Vamos lá. Vem tocando ali o Chiellini. Tocou. Veio de bala. Sobrou no Chiellini. Vai, 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 vai. Chega o Rudiger pra tirar. Brabo, hein? Chegou brabo. Vem tocando ali o Kantê. Vai subindo lá do outro lado, o Chiellini. Tá ali o Danilo na marcação. É, lá e cá. Pega fogo o jogo. Timo Werner tenta o passe quadrado ali atrás. É, cara. Juventus ataca, mas na marcação, por enquanto, impecável. Tio Zewski, tá ali o Danilo. O Chiellini tem muito trabalho pra fazer hoje, hein? Tem que apoiar o time no ataque. Tem que segurar aqui atrás. E agora o Juizão pega uma falta da emboladinha, hein? Aquele momento sanduíche aqui da transmissão. Olha lá. Só deu uma sanduichada ali. O Juizão já deu a falta. Aconteceu nada, né? Aconteceu nada. Nada lá. Só... O cara só virou salame no meio do pole, coitado. Aconteceu nada. Vamos lá. Vem que vem ali o Dybala. Vai bater pra dentro da área. Bateu! Que essa! Quase chega nela. Chega ali a marcação. Betancourt. Olha a bola que sobra! Pega ali na trave. O Mendy tava adiantado. Vem de novo ali o Betancourt. Tira ali a zaga. Que pressão, hein? Lukaku. Cacetado o Lukaku. Não conseguiu segurar. Chiesa. Vem o Locatelli. Tentou tirar. Olha a zaga. Lukaku. Meu Deus do céu. O Lukaku parece que assistia o Manoel a noite toda. Não consegue nem levar a bola no segundo o Lukaku. Quadrado. Que blitz aqui da Juventus. Pra cima aqui do Chelsea com tudo. Tentou ter. Juventus líder do grupo, né galera? Não tá afim de... Não tá afim de ver a galera questionando não. Vem pra cima ali o Dybala. Chutou de novo. Betancourt. Outra vez. Dybala. Mendy no gol. Goleiro muito firme esse aqui, viu galera? Goleiraço. Nossa. Meu Deus do céu. Jogando assim o Chelsea vai mal, viu? Agora o Tio errou ali atrás. Vem umas periqueta pra ajudar na marcação. A bola sobra. Tira. Tira ali o Thiago Silva. Cara, a Juventus, ela tá correndo pra quatro, véi. Cê é louco. Que que é isso, cara? Os caras tá correndo, tá voando os caras da Juventus. Meu Deus do céu. Que que tira o macarrão desses caras, véi? Cê é louco? 42 minutos. A Juventus é uma máquina no jogo. Tentou a jogada ali o Havertz. É, tá difícil, né, o Havertz. Mãe de Deus, cara. Vai ali o Aspericueta. Nossa senhora, cara. O Chelsea não se encontra, galera. Um passe péssimo ali por enquanto. Tá ali o Lukaku. Por enquanto, até agora, não conseguiu dominar uma bola o Lukaku. Olha o Werner. Dominou o Lukaku. Virou, tocou. Tocou errado. Cara, que atuação do Chelsea, hein? Sinceramente, o time do Chelsea não viu a cor da bola no primeiro tempo. Nós demos 24 passes, galera. Nós acertamos 17. Eu não tô conseguindo jogar, cara. A Juventus tá voando aqui na partida. Só vai se segurando ali o Chelsea por enquanto. Alexandro. Tá ali o Kantê. De bala. Cara, a movimentação do Juventus tá insana, velho. Tá sensacional, velho. Toca a bola, Lukaku. Impressionante o Lukaku. Não consegue jogar, não. Tá totalmente fora do jogo. Danilo. Toca ali o Bonucci. Vem que vem. O Werner. A marcação. O time do Chelsea. Nesse momento, já não sabe se vai, se fica, se toma gol, se tenta fazer. Lá vem o Havertz. O Chelsea é perigoso. Tem categoria. Tocou! Que chute foi esse que esse cara deu, cara? O Juiz deu falta? Mas o Juiz parou o lance na cara do gol, mano. O que aconteceu aí, galera? Ué? Não foi pênalti? Meu Deus do céu. Vou até olhar de novo esse negócio. Olha lá, galera. Tava levando. Cara, eu tô curioso pra entender o chute do Werner. O que aconteceu lá, né? Que, ó. Foi levando, foi levando, foi levando. Ó. Ah, não, mano. Essa falta aqui foi em cima da linha, cara. Em cima da linha, até onde eu sei, é pênalti, né? Olha lá. Mas aí, galera, a bola sobrou com ele. Ah, tá. O Keline varou o cara. Ah, bom. Ah. Esse é o VAR mais detalhista da história. Olha o Keline, cara. Meu amigo, o cara varou duas pernas do Werner. Olha. É inacreditável, né? É inacreditável. Olha, olha, olha. Um zagueiro desse aqui não precisa nem fazer nada, né? Olha lá. O cara vara a perna do atacante e desarma. Eu achei muito estranho, galera. O chute que saiu, né? Meu Deus do céu. Olha até onde a Konami chega, né? Chame o padre que é veneno. Nem ele explica isso aqui. Olha lá. Varou as duas pernas do Werner e pegou na bola o Keline, né? Fantástico, Konami. Fantástico. Vamos lá, galera. Vamos para a cobrança de falta, então, hein? Vai para a cobrança aqui. Havertz. Cara a cara frontal a falta. Vai bater ali o Havertz na cara do gol. Gol para fora. Muito perto, né? Eu não sei o que acontece, galera. Eu, para fazer gol de falta de muito perto, sou muito bom, não. Sou mais bom a meia distância ali. Vamos lá. 55 minutos de jogo. Kenine. Bonucci. Nossa, bola lá no ataque, Rudiger. Está ali o Havertz. Jorginho. Tocou no Kaku. Vem no passe por aqui. Está ali o James. Tentou tocar, não deu. Marcação da Juventus. Impecável. Movimentação no ataque. Está um bagulho insano para conseguir tirar. Cara, vou falar para vocês, viu? Inacreditável a atuação da Juve até agora. Lukaku. Nem Lukaku joga, meu amigo. Lukaku não acerta um passe no jogo. Meu Deus do céu. O cara deve ter brigado com a sogra. Não é possível, cara. Não consegue fazer nada o Lukaku, cara. Uma atuação patética. Vem para cima ali o Kienza. Tenta o passe. Chega o Mendy. Liga. Daço o Mendy. Só tem ele no time do Chelsea. É um jogo onde só Mendy joga. Olha a jogada do Rudiger. Tocou. Vai, vai, vai. Espiritueta. Jorginho. Não passa ele. Eu não consigo, velho. Cara, para vocês terem ideia, galera. Eu acabei de gravar Vila Real e Manchester. Eu ganhei do Manchester com o Vila Real. Dominando o jogo. Eu não consigo jogar, cara. Com o Chelsea contra o Juventus. Jesus, até onde o Konami vai, né? Danilo. Parece que o meu time do Chelsea tem overall 50 os jogadores. Vem para cima o Locatelli. Está ali o James. Tocou. O Chiesa. Mais uma defesa do Mendy. Só ele joga no Chelsea. Uma atuação bizarra, por enquanto, do time inglês. Jogando em casa. A torcida do Chelsea vai querer matar a metade do time, né? Havertz. Tocou, tocou. Tentou tirar a falta. Também, quando eu consigo uma jogadinha, falta, né, Juventus? Tentou levar ali o Werner, olha. Tem uma sabugada nele ali, o volantão, hein? Sai tocando aqui o Chelsea. Tocou, Tio El. Olha o passe, olha o passe. Lukaku na cara do gol. É uma injustiça total. Olha o futebol. Eu vou falar para vocês, viu, galera? Outro troço injusto, viu? Um a zero aqui para o Chelsea. Lukaku. Não fez absolutamente nada no jogo. Uma atuação bizarra de Lukaku, né? Parece que está jogando ali com uma diarreia crônica. Não consegue nem andar direito em campo. Mas vai lá e faz o gol, né? Um a zero aqui para o Chelsea. Jogando em casa. É para o torcedor da Juventus e a loucura. Todos os méritos sabe para quem, galera? Mendy. Esse jogou muito hoje. Faz um a zero aqui o Lukaku. Sensacional. Vamos lá. Guilherme. Genini. Estou trazendo. Já tem jogo ainda, né? Juventus pode partir para cima. Vamos lá. Kulusevski. Toca a bola. Vem de bala. Lançou. Tirou. Kanté ficou com ela. Vem no passe. Ali o Kanté. O Kanté tocou errado também. Bernadeschi. Chega ali o James na marcação. Tentou tirar. Jorginho. Desarme do Jorginho. Desarme, monstro. Lançou a bola lá na frente com o Lukaku. Sai jogando ali o goleiro Céssine. 88. Chiellini. Vem no passe ali do outro lado. Bernadeschi. Tentou tirar. A bola sobra. Empata o jogo a Juventus. De bala. Faz o gol nos acréscimos. Olha. Ficou mais justo, né, galera? Que eu vou falar para vocês. Se tem um jogo que eu não merecia ganhar, era isso. Meu pai do céu. Tudo errado, cara. Os jogadores ali vão se desentendendo. As pelicueta está pistolada ali também. Olha o passe. Lançou. Olha lá, galera. Sobrou, né? A bola rachou ali no... Nosso pericueta. Bola aérea. Olha lá. O Kulusevski... A bola pegou na zaga ali e sobrou nele, né? Foi levando. Chegou o cara ali. Cruzou o Bernadeschi. Olha. Aquela rachada de bola, né? Os caras batem mais a testa do que na bola. E o de bala ligeiraço vem para pegar de primeira. Aí não tem como, né? Pega de primeira. Não tem jeito ali para o goleiro chegar nela. Olha lá. Um a um, Chelsea e Juventus. James. Tem jogo ainda, hein? Tem jogo ainda, hein? Olha o Lukaku aí, galera. Meu Deus do céu! O Bonucci segurou ali. Já põe o sufoco. Termina a treta por aqui. Chelsea e Juventus um a um. Um jogo duríssimo aqui para o Chelsea, né? A Juventus muito rápida, galera. Fechando todos os espaços. Eu vou até olhar quantos passos o Lukaku errou. Só para ver, né? Olha lá, galera. Lukaku tentou seis passos e acertou três, né? Errou muita coisa ali. O Werner também. O Havertz foi bem, ó. Tio, o Jorginho também errou três. Cara, foi tenebrosa esse jogo aqui. Mas méritos da Juventus, galera. Fechou muito bem os espaços. Movimentou muito bem. Termina um a um esse confronto. E termina... Bom para a Juventus, né? Que se mantém na liderança do grupo. E o Chelsea fica lá atrás ainda em segundo lugar. Galera, ainda hoje a gente tem mais um jogo aqui no canal. Então fiquem ligados para acompanhar aí. Barcelona e Benfica. Valeu, galera. Vida longa, Fute Rock. Fui!